E aí pessoal da mernais, tudo bem-vindo a mais um vídeo no meu canal E hoje eu estou ali para nos regais o último sonho de prego-prego Se você falar com minhas fichas que dizem que ele é Me muda estilo, já não chega a que estilo que vem nela Para não é que ele está publicando na comunidade de seu YouTube Se alguém quer fazer funaná, zomba, ou trap, ou coisa Nunca entendi, então já quero saber se lhe fazer que vem com ele Música é fastiosa Parece-me, já é música de cenas e algo Então, se eu me enxergar qual é aquele sonho Eu não sei se é fixo ou não Já me posso estar gravando Porque tem um clipe, mas só pode estar gravando Até a linha de PC, se eu me pôr, ele está ficando mais fácil Então, se eu me enxergar qual é aquele sonho Então, eu vou ir para o vídeo E aí, eu sei lá, até a linha de PC Então, se eu me enxergar qual é aquele sonho Então, já me enxergar qual é Ah, é trap, já Mas, se eu me enxergar É nósss É nósss Ah, prego, prego, na trap, pô Prega, na... E aí, eu me enxergar qual é aquele sonho E aí, eu me enxergar qual é aquele sonho E aí, eu me enxergar qual é aquele sonho E aí, eu me enxergar qual é aquele sonho E aí, eu me enxergar qual é aquele sonho E aí, eu me enxergar qual é aquele sonho E aí, eu me enxergar qual é aquele sonho E aí, eu me enxergar qual é aquele sonho E aí, eu me enxergar qual é aquele sonho E aí, eu me enxergar qual é aquele sonho E aí, eu me enxergar qual é aquele sonho E aí, eu me enxergar qual é aquele sonho um madrid com letras espetacular devem atrair a música que paga beat fish também bom apanho beat em letra fish não é só naquele letra fish também É também um pouco difícil ainda e tem letras e terapões É melhor do que muitos trappos, não é muito trappos, é mais a falha de cena que nem esquecemos Primeiro é essa falha de se a realidade e se vira, para eu ouvir essa história que você não conta E por enquanto isso é fixe, é fixe É triste, mora na casa, mas tu já, junto com o Manu Sassá, um abraço para a Lena Tem o que fazem que te esqueça e te dão força aqui para o Flam Fastiós, eu sou fastiós, fastiós O próximo, claro, que tem uma palavra, quem que tá falando que tu prega o cabalho? Isso é bizarro, parece uma linha trangafulha que tu não prega o cabalho Vamos, isso é melhor, vamos Fastiós, fastiós Fastiós, fastiós Fastiós tv 1 1 2 3 3 1 2 3 3 5 7 5 9 10 11 Deu pô ir no sei, bregu, bregu, faze-me o repito Faça-se, mince, faça-se, faça-se Ma goaça, mince, faça-se, faça-se Ma goaça, mince, faça-se Faça-se, faça-se, todo mundo faça-se Mince, faça-se, 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 faça-se Tempo, vai se. Faça-se, 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 faça-se Tempo, vai se. O mozo, tipo, o gacha, você fazia também Se Mikael ainda fazia também Aflottrap, também, aflottrap, também, também, fixe-se, meu braço francês, Daí essa forma, eu tenho que comparar Como atsava que eu sei, né? É, eu tenho que ver Quando eu estou jogando esse braço Ele também tem tipo um vídeo Fizasse-se Mano, tem que dar um poe o guzinho, po! Youtube, deixa eu te bloquear um vídeo Só umalah e aí aqui está o nosso o 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